Este vídeo foi produzido a partir de uma sequência didática realizada com a turma do primeiro ano do ensino médio, nas aulas de matemática. Nele apresentamos um estudo sobre trigonometria. O objetivo da atividade era calcular a altura do ginásio de esportes da escola usando um equipamento chamado astrolábio. Você sabe o que é um astrolábio? Embora não se saiba ao certo quem criou o primeiro astrolábio e seu surgimento, é o resultado prático de estudos envolvidos por grandes matemáticos da antiguidade, como o impacto de Nisseia e o impacto de Alexandria. Este aparelho é utilizado inicialmente para calcular a posição dos astros a partir de princípios geométricos, no século XV. Foi utilizado como instrumento de navegação para ajudar na localização em alto mar. Nesta aula, vamos construir um astrolábio utilizando canos e conexões, transferidor, linha enxumbada, ponteira de laser e trena. Vamos lá? Depois de montado o equipamento, partimos para o trabalho de campo. Iniciamos medindo uma distância horizontal do objeto que pretendíamos calcular a altura, no caso, o ginásio de esportes. Depois, posicionamos o astrolábio no ponto marcado e miramos o laser no ponto mais alto do ginásio para medir. Então, o ângulo obtido no transferidor, de posse dessas medidas, a distância e ângulo, voltamos para a sala para a terceira atividade. Com os dados obtidos, vamos calcular a altura do ginásio de esportes da nossa escola. Mas antes, eu convido o aluno Davi para explicar alguns conceitos importantes da trigonometria. Dado o triângulo ABC, o retângulo em A, chamamos a hipotenusa do lado A, de cateto oposto do lado B e de cateto de EN, de lado C. Assim, definimos como o seno de A razão entre o cateto oposto B e a hipotenusa A, o seno de A razão entre o cateto adjacente C e a hipotenusa A, e o tangente de A razão entre o cateto oposto B e o cateto adjacente C. Para estudar a questão, posso perguntar sobre isso? Vamos utilizar o conceito do tangente C. Para isso, desenho a segunda figura. Observe que o triângulo formado na figura A de altura, H, corresponde ao lado B, com a ponta oposto, e a distância horizontal ao lado C, com o cateto adjacente. Agora, eu convido minha colega Emily para explicar o cálculo. Bom, baseado no desenho que o meu colega Davi fez, vamos escrever a seguinte fórmula. Tangente de α é igual ao cateto oposto B, dividido pelo cateto adjacente C. Daí, B é igual a C vezes a tangente de α. Ou seja, a altura B é calculada pelo produto da distância C, pelo tangente do ângulo α. Veja os dados dispostos na tabela que usaremos para o cálculo. distância horizontal, 17,5 metros, ângulo B medido, 60 graus, ângulo A complementar de B, 30 graus, tangente de A, 0,5774. Então, B é igual a 17,5 vezes 0,5774, que é igual a 10,10 metros. Não podemos esquecer que o que acabamos de calcular, o valor de B corresponde à altura H do triângulo formado no desenho. Portanto, ainda nos resta acrescentar a este valor a altura H do equipamento, que é de 1 metro para termos a altura do ginásio. 10,10 mais 1,00 é igual a 11,10 metros. Certo, professor Luiz? Certíssimo! Obrigado aos alunos da VIEM. Vocês são brilhantes! Nem tanto, mestre! Nem tanto! O professor da turma agradece a todos os estudantes que participaram da atividade e produziram o vídeo. Ele apenas sugeriu o tema. Os estudantes organizaram todas as atividades de construção do equipamento e da aula de campo e ainda produziram o vídeo em todos os estátuas. O professor da turma agradece a todos os estudantes que participaram do equipamento e da aula de campo.